Minha dica de hoje é a depilação a laser para peles negras. Para deixar a pele hidratada e livre de manchas, tem que se ligar na hora da escolha dos procedimentos, viu? E a depilação a laser é super indicada para um resultado uniforme, sem manchas e sem inflamações. A Geolaser junta tecnologia a um super time de profissionais que vão conversar com você e tirar todas as suas dúvidas. Acesse nosso site e a avaliação é gratuita. Aproveita que tem promoção imperdível, viu? Geolaser, tudo no seu lugar. Geolaser, tudo no seu lugar.